Se você por acaso está pensando em economizar agora essa semana, eu tenho uma péssima notícia para você. Mas já, se você quer comprar jogos super baratos com ótimos preços mesmo, eu tenho ótimas notícias para você, porque tem ótimos jogos com ótimos preços que não foram para o vídeo de ontem das promoções. É o Saldão Poupança, na verdade é o Saldão Poupança Forçada, porque você vai se sentir forçado a comprar vários jogos de Xbox com preços insanos. E tem também um jogão, um jogão incrível liberado agora no Xbox Game Pass. Ah, todas as ofertas desse vídeo são válidas de hoje, na verdade de ontem, do dia 24 de maio, até a próxima segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. E caso você queira comprar qualquer um desses jogos, eu estou deixando o link aqui, o primeiro link aqui embaixo na descrição. E comprando, utilizando esse link, você me ajuda muito, ajuda o canal e não paga mais nada por isso. Valeu! Tá aí na frente do seu Xbox, ou longe dele, pensando em o que você vai jogar no Xbox Game Pass assim que chegar em casa, ou nesse exato momento, acabou a dúvida? Vai lá, baixa esse jogo agora, porque ele acabou de ser liberado no Xbox Game Pass, e eu vou te mostrar ele já. Faz o seguinte, entra aí no seu Xbox, ou espera chegar em casa, ou vai no aplicativo do Xbox Game Pass, entra ali no aplicativo, vai lá e olha os novos jogos adicionados. Olha isso! Meniter acabou de ser liberado no Xbox Game Pass. Mas, Jadson, você está me indicando um jogo de tubarão? Jogos de tubarão geralmente são ruins? Não! Esse aqui é diferente, pode jogar, baixa o jogo, joga e depois me diz aqui no comentário desse vídeo. Meniter está liberado no Xbox Game Pass, eu já joguei o jogo antes dele ser liberado, e o jogo está simplesmente incrível. Inclusive, o jogo já está até aqui instalado, está no meu HD externo. É um jogo incrível mesmo! Você começa como um tubarão filhote, fiote, né? Um tubarão filhote, e vai se alimentando, e vai crescendo, e tem uma história de vingança, porque a mãe dele é assassinada, tal, é caçada, é morta por um pescador, e tem uma história bem legal envolvendo esse jogo de tubarão. É um jogo, claro que é um jogo sangrento, você vai ter que comer, se alimentar, banhistas e animais, tal, mas Meniter é incrível, e tem uma ótima otimização para os Xbox Series S e X. Está liberado agora no Xbox Game Pass, entra aí no aplicativo, baixa, porque você não vai se arrepender. E aí, curtiu a notícia? Comenta aqui embaixo. Agora vamos para o Saldão Poupança Forçada. Qual é o nome do Saldão mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, é promoção super poupança no Xbox, você vai poupar bastante mesmo, porque tem jogos incríveis com até 85% de desconto, isso mesmo. Se quiser comprar qualquer um deles, o link está aqui embaixo, é o primeiro link na descrição, você ajuda muito o canal, mas antes de continuar com as ofertas, vai lá, deixa o like no vídeo, o like ajuda demais aqui o canal, ajuda na divulgação, vai lá, não custa nada. Deixa o like, se inscreve no canal também para não perder nada sobre Xbox, e ativa o sininho aqui embaixo com todas as notificações. Bora começar essas ofertas já com Dead Rising 4, edição deluxe, não é a edição básica. Está na promoção de R$ 179,00 por R$ 26,85, esse jogaço de zumbi está com 85% de desconto. Na sequência temos aqui Devil May Cry 4 Special Edition Demon Hunter Bundle, não é a edição comum também, é o jogo mais completo, de R$ 110,00 por R$ 27,50, com 75% de desconto, e vem tudo isso aqui, deixa eu ver se tem mais, pô, vem tudo isso aqui para o jogo. Tem aqui ó, o jogo normal, padrão, sem nada, o preço normal é R$ 49,00, e essa edição mais completa está R$ 27,50. Seguindo aqui nós temos o Indie Bundle, Shines and Seasons After Fall, o jogo Shines e o Seasons After Fall. Um jogo de RPG de mundo aberto, com plataforma e muita aventura desenhado à mão, e também o Seasons After Fall, que é um ótimo jogo de plataforma, side-scrolling 2D, muito bom. Essa coletânea aqui, esse bundle, está saindo R$ 7,73, de R$ 30,95 por R$ 7,73. Na sequência vamos para LEGO Marvel Super Heroes 2, de R$ 79,00 por R$ 19,75, com 75% de desconto, muito bom, uma ótima aventura LEGO, vale a pena para quem curte a franquia LEGO. Na sequência vamos aqui para o pacote triplo Resident Evil, que tem Resident Evil 4, Resident Evil 5, e Resident Evil 6, remasterizados para Xbox One, rodando também muito bem nos Xbox Series. Eles estão na promoção nesse pacotão de R$ 299,00 por apenas R$ 98,67, com 67% de desconto. Aí temos também o Sonic Mania, que é incrível, volta lá aquele estilo dos Sonics de Mega Drive, e está muito bom mesmo, saindo de R$ 39,00 por R$ 19,50, com 50% de desconto. O Capcom, o Capcom não, né? O Super Street Fighter 4, a Kid Edition, compra, compra, compra para jogar comigo em live, lá no canal de lives. Ah, não assiste as lives do canal ainda? O link do canal está aqui embaixo. Compra para a gente jogar, fazer um racha, jogar junto. Eu tenho ele, muita gente que seguiu o canal na época quando eu avisei, comprou, e já jogamos online juntos, jogamos contra, e o jogo está incrível. É o Super Street Fighter 4, Arcade Edition. Está na promoção de R$ 79,95 por R$ 15,99. Apesar de ser um jogo de Xbox 360, ele é retrocompatível nos Xbox One e Xbox Series. Temos também o Ghost Recon Breakpoint, que já esteve mais barato, por R$ 30 e poucos reais, mas ainda está com preço muito bom. Voltou a promoção da semana passada, saindo de R$ 230 por R$ 57,50, com 75% de desconto. Jogaço de tiro cooperativo online em terceira pessoa de esquadrão. Você pode jogar sozinho ou com até mais três amigos. Continuando aqui, nós temos o também Tom Clancy's Ghost Recon, mais o Wildlands, que muita gente prefere. Está até mais barato que o Breakpoint. Está na promoção de R$ 179,00 por R$ 53,70, com 70% de desconto. Seguindo, nós temos o X-Con 2, que para quem curte jogo de estratégia em tempo real, os chamados RTSs, vai curtir também demais o preço, porque ele está saindo de R$ 249,00 por apenas R$ 37,35, com 85% de desconto. Aí vamos agora para o Bayonetta, edição remasterizada de Bayonetta para o Xbox One, rodando também nos series. Está na promoção de R$ 109,95, pela metade do preço R$ 54,97. Temos aí o Crash Bandicoot and Sand Trilogy, que é uma coletânea com Crash 1, Crash 2 e Crash 3, remasterizados para a Xbox One, claro que funciona tudo nos Xbox Series, é retrocompatível total. A coletânea está saindo de R$ 150,00 por R$ 75,00, com 50% de desconto e não para por aí. Temos também Crash Team Racing Nitrofueled, o jogo de corrida novo do Crash, na promoção com 60% de desconto, saindo de R$ 180,00 por R$ 72,00. Temos também o Batman, ou Batman Return to Arkham, que tem Batman Arkham City e Batman Arkham Asylum. Na promoção, os dois jogos, está na promoção de R$ 100,00 por R$ 30,00, com 70% de desconto. Vamos agora para, opa, pulei um, Asterix e Obelix XXL III The Crystal Man here. Eu quero pegar porque eu gosto muito dos jogos do Asterix e Obelix. Está na promoção com 70% de desconto, de R$ 112,45 por R$ 33,73. E agora sim, vamos para Spyro Rain Knight Trilogy, que é incrível. Para mim, esse remaster é um dos melhores de todos os tempos, porque está impecável o trabalho que eles fizeram nesse jogo. É o Spyro 1, o Spyro 2 e o Spyro 3 remasterizados, que parece mais um remake de tão bem feito que é. Está na promoção de R$ 180,00, com 60% de desconto, por apenas R$ 72,00. Leve em consideração que é incrível a coletânea, e são os três jogos. É gigante, é muita coisa para jogar. Continuando, nós temos aqui Bioshock The Collection, coletânea com Bioshock 1, Bioshock 2 e Bioshock Infinite remasterizados para Xbox One, saindo de R$ 207,90 por R$ 41,58, com 80% de desconto. Na sequência, vamos agora para The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition. Tem o jogo base e as duas expansões gigantes do jogo. Vale muito a pena mesmo, na promoção de R$ 190,00, por apenas R$ 38,00. Ah, só um detalhe, se você tem o save da edição padrão do The Witcher e vai comprar essa edição aqui, o seu save não irá funcionar, beleza? A Game of the Year Edition ou Complete Edition tem um save diferente. Só um aviso aí, beleza? Vamos continuar aqui agora para Far Cry 5 na sua edição Gold, na promoção de R$ 279,95 por R$ 55,99. Então se curte Far Cry, ainda não pegou o 5, tem uma promoção bem bacana aí. Ainda é a Gold Edition que vem com expansões, vem com DLCs, vem com algumas coisas a mais aqui. Vem com Far Cry 3 Classic Edition. Ó, vem mais um jogo inteiro junto e todas as expansões disponíveis para o jogo. Tá valendo muito a pena esse Far Cry 5 Gold. Continuando, Skate 3, que também tá no EA Play, eu sei, é um jogo da EA, mas tá muito barato. É de 360, é retrocompatível, tá na promoção de R$ 79,95 por apenas R$ 11,99, com 85% de desconto. E agora vamos seguir para a Fórmula 1 2020, que volta em promoção, mais uma semana em promoção. Tá quase saindo o 21, então o 20 não baixa mais do que isso. Se não pegou ainda, pega enquanto é tempo. Fórmula 1 2020 tá de R$ 259,95 por R$ 64,98, com 75% de desconto, tá baratão. E agora o próximo é o Little Nightmares, na promoção de R$ 80,00 por R$ 20,00. É, de R$ 80,00 por R$ 20,00, é bem mais barato. Já saiu 2, mas o 1 é incrível, tá com 75% de desconto agora. Continuando, vamos para Assassin's Creed Odyssey, que tá com um ótimo preço de R$ 199,00 por R$ 49,75, com 75% de desconto. Essas promoções, como eu falei, vão até a próxima segunda-feira, tem 6 dias para aproveitar a ida. Elas vão até o dia 31 de maio. Calma que não terminou ainda, o Odyssey é um jogo incrível, eu não terminei ainda, eu terminei o Origins, que é incrível também. Tenho que ter tempo, porque o jogo é enorme, e por ser um jogo enorme, com muita coisa para fazer, você vai jogar por muito tempo, R$ 49,00 está valendo muito a pena. E agora vamos para o próximo jogo, que é o Resident Evil 2 Deluxe Edition. Melhor, um dos melhores remakes. Na verdade, esse jogo é insano, é muito melhor que o Resident Evil 3 Remake. Esse é o remake, que tá praticamente impecável do Resident Evil 2. Tá na promoção de R$ 199,00 por R$ 79,60, com 60% de desconto, a edição Deluxe. Se você não pegou ainda, pega e joga, porque você vai ver que realmente o que eu tô falando se confirma ao você jogar. Beleza? É, eu sei que você tá aí dando uma conferida, fazendo as contas, dando uma olhada no limite do cartão pra ver o que você vai comprar. Me diz aí se não é verdade o que eu tô falando. Dando um jeito aí de, de repente, esconder a fatura da esposa, pra ela não ver que você comprou joguinho de Xbox. É, a promoção tá muito boa mesmo. Comenta aqui embaixo, o que você quer comprar? O que você já comprou? Utilizou os links do canal aqui embaixo na descrição? É o primeiro link na descrição, me ajuda muito. Comenta sempre, que eu sempre leio os comentários do canal. E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e não deixa nunca de ativar o sininho. Já, de som, só Xbox. Falou? Tchau, pessoal!